Os Jornalistas Livres fazem hoje uma campanha grande para ter apoio de cada um de nós para poder se estruturar. A TV Globo tem patrocínios milionários, a TV Bandeirantes tem patrocínios milionários, o SBT da mesma forma, e a Mídia Livre não tem patrocínio nenhum ou muito pequeno. Então nós precisamos ajudar nessa grande campanha de Jornalistas Livres para se estruturar com um pouquinho de recurso de cada um a gente consegue estruturar esse trabalho. Vamos juntos! Legenda Adriana Zanotto